Aqui diretamente do quartel central do Corpo de Bombeiros para convidar a todos para a festa do Dia dos Bombeiros. Quando é que vai ser o dia da festa dos bombeiros? Vai ser dia 30 agora, domingo. Vai ser a corrida dos bombeiros, é? Mas vai ser onde? Vai ser no mesmo lugar, Ipiranga, né? Ipiranga. Ipiranga? Ipiranga, Ipiranga. Ipiranga? Vai ser no Ipiranga, sim. Vai ser a corrida dos bombeiros. Você ouviu falar que o Edson Arantes do Nascimento iria nessa corrida? Será que é verdade? Vai, Edson. Olha, gente, eu gostaria muito, entende? Mas eu não posso. Eu vou só torcer por vocês, poxa. Vai ter mais gente lá, vai estar... Vai ter o Bolsonaro vai também, né? O Bolsonaro vai? O Bolsonaro vai. Vai, o Bolsonaro. Eu vou fazer essa questão aí, tá ok? Eu vou estar com vocês, presidente, assim. Vou correr junto com vocês. Aliás, estamos correndo com o Brasil, com o Brasil é melhor aí, tá ok? Não vai roubar na flexão, não, né? Jamais roubar na flexão, pô. Sérgio Moro vai também. Sérgio Moro vai? Eu não vejo problema, eu vou correr domingo, não vejo problema nenhum. Vamos lá, vamos correr, né? É condicional isso aí, não vejo problema. Casa Grande. Casa Grande, amém. Casa Grande, Casa Grande. Clarence, eu vou correr. Aliás, sempre correr. Quando a gente corre, a gente vai de peso. A gente tem que atacar a toxina do corpo. Se eu estiver lá, eu vou correr. Se eu não estiver, eu não vou correr. Mas eu acho que eu vou estar. Você está gripado com a Casa Grande? Estou sempre gripado. É, sempre gripado, né? Que dia que vai ser mesmo, Agnaldo Timóteo? Você está meio doente, né? Oh, meu dedo, eu estou aqui na Bahia, estou me recuperando. E se Deus quiser, estaremos domingo correndo todo mundo. Ah, meu dedo, vai ser domingo agora dia 30, meu dedo. Dia 30 estaremos lá. Ah, bebida. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. 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 Obrigado.